Aqui é um museu, por todo lugar que você anda, os marcos de pedra. Bom, é gratificante o manancial do missioneiro nesse dia 28 de dezembro de 2021, no aflorar do novo ano, receber a família Nitu, São Paulo, que traz o projeto Aventureiros de Amor. Aventureiros de Amor. Veja o que mais nós precisamos, está chegando aqui em São Miguel. É isso aí. É, a felicidade, né? E aqui, pessoal, nós apresentamos um projeto que é o salvamento do que sobrou pós-guerra guaranítica, né? E outra parte nós reconstruímos, que é a memória dos nossos descendentes, os taitas missioneiros, e também se eleva o período dos primórdios. Aqui nós salvamos o altar do fogo, que assim é definido pelos missioneiros, que é o Tatarandê. Se vocês pesquisarem Tata e Di, esses altares predominavam no primeiro ciclo missional. E era, na época, alimentado com gordura de animal. Hoje nós colocamos disso, né? Tanto é que nós reconstruímos o remontempo aí em 1993. No período missional, os padres de Jesus Rita faziam as atividades de acendimento dos outros seis altares. Eram sete tatarandê. Então, eu creio que eram atividades que eles buscavam a integração dos nativos com o novo conceito que eles trouxeram aí. E também para a comunicação, o fogo. Então, eles, segundo nossos causos contados pelos nossos descendentes, que existia um código de comunicação de um a dez artoches. Era um tocha de fogo, era um código de morse, né? Então, cada mensagem equivalia à quantidade de artoches que eles acendiam nos altars, indo aos locais estratégicos e erguiam. E eram visibilizados nos outros redutos poeiros. E era a consonância da comunicação que predominou na época. A artoche acendemos nesse altar, vamos lá na igreja, nas ruínas, sumiu a escadaria interna da torre, passamos pelo janelão. E na frontal da igreja existia uma arcada que os centavos sete arcanjos, perdão, ali desabou em 1888. Ali exerguia os artoches e era visibilizado nos outros redutos poeiros, tanto da redução de São Lourenço, quanto da de São João Batista. E creio que sucessivamente as outras reduções. Sete artoches seria que aquela redução estava com práticas religiosas e muitas tramas, purificações. que hoje é o benzimento, que é muito enraizado aqui nas lições, né? Que é um desdobramento do campo da espiritualidade que o ser humano veio seguindo, né? E também se eleva os outros códigos de comunicação, o que nos leva a compreender o fogo. Para comunicação existe há mais de dois mil anos. A própria Bíblia Sagrada menciona a comunicação da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua prima Isabel através do fogo. E depois veio aquela diversidade de segmentos que o ser humano teve, que é a evolução, que nós já consideramos a tecnologia, né? E chegamos nesse sistema anuncioso. Bom, para vocês entenderem, das trinta reduções, sete no Brasil, oito no Paraguai e quinze na Argentina, o único altar do fogo que nós conseguimos salvar foi esse aqui em São Miguel das Missões. Bem, você sabe que é considerado um celular milenar, e é certinho, né? Tanto é que o Exército Brasileiro, em instrução, aí eles se aproximam e eles dizem, olha, 100% viável essa comunicação, porque na época não existia poluição e nem interferência de luzes humanos. Uma fagulha de fogo se utilizava em grandes distâncias, que hoje não é possível. E aí podemos perceber o que é a pureza que se viveu no passado e que vivemos hoje. E um salve lá para São Paulo, para que possamos viver um mundo melhor, né? Que essas são as dádivas que o ser humano carece. E vocês trazem, junto com vocês, aventura de amor. Amor, é isso aí. Muito obrigado. Gratidão, viu? Gratidão. Aqui eu quero apresentar para vocês o Orban. O Orban só restou dois no mundo. Esse de São Miguel e lá nos Incas, no Peru. Então, estabelecer o passado ao presente. O presente seria em nossas casas, que nós fizemos igreja, e seria as igrejas dos primórdios. Os primórdios que eu me refiro seriam os incas, maias, aztecas, e outras tantas culturas que predominaram na face da terra. O que é que nós temos que compreender? Que essas culturas, eles reverenciavam a natureza e os astros para estabelecer uma comunhão com o Criador Universal, Deus. O que é que, primeiro, nós temos que compreender? Que o cristianismo existe há mais de dois mil anos e estava estendido na face da terra nas mais diferentes expressões, não diferente do que vivemos hoje, os vários segmentos que temos. Então, o que é que eles compreendiam? Que as pessoas teriam que ter contato com a pátia mama, que nós chamamos de mãe terra, para buscar a vitalidade, a saúde, se fortalecer, e entendiam que a mãe terra sugava os males deles. Na realidade, é uma predominância de espiritualidade e de cura, que se viveu no passado e que se vive até hoje. Aqui é um bojo da história ou da vivência do campo da espiritualidade missional e dos primórdios. Então, aqui houve um secretismo, uma mistura com as práticas trazidas, o novo modelo trazido pelo jesuíta, com o que predominava aqui com os nativos. E, na realidade, aqui ficou realizado, junto com os tais das missioneiras, e a razão que hoje, até hoje, perdura, é essa vivência das mais puras expressões do cristianismo aqui no San Miguel. Porque, na realidade, eles buscavam interceder a Deus com as próprias criaturas que Deus criou, e não coisas feitas pelo homem. E se trata assim, aqui é o contexto da aceitação popular, as universidades, os nossos alunos. A nossa cultura caúcha, que é o bojo aqui, que é o caminho, o início de toda essa cultura, as entidades filantrópicas e os projetos comunistas na Unidade Militar. É uma convivência aqui com nossos visitantes, turistas, fazendo a prática das purificações, que eles chamaram de Tittatã, e que hoje é o mercado dos meios lentos, que é uma prática mais purificada. Então, o campo da espiritualidade, principalmente aqui no Reveillon de Nadeana, é bem elevado. Um campo que segue as linhas terúdicas que você pesquisa, você intercede, que liga as dignidades do campo terreno com o campo sideral. Certo? Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho para você. Esperamos que você tenha gostado. Deixa aí teu comentário, não esquece de deixar teu like e indica para os amigos. E assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E lembre-se, quando cruzar com o Love Imóvel nas estradas, dá uma buzinadinha para que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal. Forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.